E olha só, ainda falando sobre adolescente, o menor suspeito de matar o taxista Francisco Célio Pereira, de 71 anos, a tiros dentro de um carro na zona sul aqui da nossa capital, foi apreendido por equipes do departamento de homicídio e proteção à pessoa na casa de um parente, no Parque Alvorada, em Timor. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem as informações pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Black, quais os detalhes a respeito dessa ocorrência? É uma ocorrência que tem repercutido já há algumas semanas, desde o caso. É algo que preocupa a sociedade como um todo e agora a polícia pôs as mãos nesse menor, não é isso? É isso mesmo, minha preferida. Preocupa e como preocupa, até porque um adolescente que deveria estar estudando, que deveria estar trabalhando como menor aprendiz, não. Ele saiu, foi disposto a tirar a vida de um trabalhador. Foi identificado pelas iniciais SJS, suspeito de matar o taxista Francisco Célio. Francisco Célio estava trabalhando. O Francisco Célio, um policial aposentado. E aí, pra aumentar o sustento da família, pra família viver melhor, o Célio trabalhava todos os dias para, como nós falamos, aumentar, para a renda ficar maior, para sustentar melhor a família. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa colocou as mãos em cima deste adolescente e nós esperamos que ele pague pelo crime que ele cometeu. A polícia vira a página aí de mais um homem, a gente pode dizer homem porque é do sexo masculino, mas infelizmente um menor. Ele teria feito compras na cidade, olha só o que ele fez. E aí, pegou o táxi e quando ele percebeu que o motorista que ele tirou a vida estava armado, ele decidiu atirar e tirar a vida, assim, portanto, de um pai de família. O delegado Francisco Costa Mareta vai receber a imprensa e falar tudo, tudo, tudo a respeito desse menor, desse adolescente que, infelizmente, é três, minha preferida. Ele resolveu ir aí pelo caminho do errado, pelo caminho do mal. E nós estamos aqui nas proximidades exatamente onde o táxi passou, olha. O táxi passou aqui nessa região e foi exatamente ali para o Torquatneto, para aquela região ali da zona sul da capital do estado do Piauí. Nós estamos na zona sul, estamos próximos ao terminal rodoviário Lucídio Portela. Portanto, essas são as informações, três, eu tenho certeza que você está revoltado, eu estou, e a sociedade em si, até porque se tratava de um pai de família que teve aí a vida, portanto, sem fada. Eu volto com você, três, comanda daí que eu fico por aqui. E eu vou, sim, procurar mais informações acerca deste episódio e trazer dentro da programação da TV Anteira 10. Você, minha preferida, comanda daí que eu fico por aqui com este caso realmente que chocou toda a sociedade piauiense. Você, Tracy. Com certeza, viu, Tony Black? Obrigada pelas informações, pelos detalhes do crime. A gente deixa aqui a nossa indignação, a nossa revolta por ter menores à frente de crimes tão brutais. Vá em busca aí dos detalhes, novas informações, qualquer coisa, você volta aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã. Está aí o Tony Black trazendo esse apurado, mais essa novidade a respeito desse caso, que estamos acompanhando desde o início. Um caso que choca, sim, a nossa sociedade piauiense. Se trata de um menor, um menor que pegou uma corrida com um trabalhador, um policial penal aposentado, trabalhando como taxista. Veio essa corrida inteira do centro de Teresina até a zona sul da capital, articulando uma forma de tomar uma arma de fogo que ele viu com esse policial penal aposentado. E ele fez isso. No momento de parada desse veículo, ele partiu para cima desse policial, efetuou disparos contra ele, matou esse trabalhador. Tudo isso para pegar arma, arma de fogo, gente. Se trata de um menor, um adolescente, mais uma vez, aqui na tela do Balanço Geral Manhã.